Nasci numa família linda e feliz Minha vida era meu pai, minha mãe, meu irmão O tempo foi passando e eu fui crescendo Achava que sabia tudo então Papai homem trabalhador e fiel Nunca deixou faltar o leite, o pão e nem o amor Um dia sem pensar errei e perdi Papai quero uma herança deste lugar Não passou muito tempo e eu me mudei Pra longe a satisfação fui buscar Numa cidade longe tudo mudou Não demorou muito e tudo eu gastei Com meu bel prazer Passou o tempo e eu nem percebi Gastei toda a herança e triste eu fiquei Fui trabalhar na roça para viver Ninguém me dava nada, fome eu passei Trabalhando eu me lembrava do pai Sentado esperando o filho voltar O filho voltar O coração ferido me acordou Fome e triste eu não passo mais Vou me redimir e quero aceitar Um filho sem um pai é triste demais Hoje volto para a casa do pai Não sou digno de ser chamado Filho teu Meu pai correndo Meu pai correndo veio me abraçar Com olhos cheios d'água eu lhe falei Papai quero pedir perdão para ti Peguei Peguei contra o céu e contra meu pai Esses versos falam de um pai fiel Deus é nosso pai e espera por ti Filho De braços abertos te espero, filho Ah, como eu quero ouvir tua voz Hoje é dia de arrependimento Eu sou o Deus do amor Eu sou o Deus do amor E o teu pai Eu sou o Deus do amor 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 Eu sou o Deus do amor